Muito boa tarde, eu já estou começando rindo aqui, porque é hora que começou a falar assim, gravando, meu Deus, estou aqui com os meus amigos, com dois entrevistados diretamente de São Paulo, meu amigo Julian J13, é isso aí, e ele vem hoje divulgar aí um evento que ele está fazendo, um evento que ele faz com que a dança ela possa significar mais do que algumas expressões, eu acho que é bem legal esse movimento, então primeiramente parabéns pelo evento, beleza, estamos juntos, quero que você apresente os seus convidados aí para falar um pouco, que são os ilustres aí da galera. Yes, então é isso aí galera, estamos trazendo aí Rua Patrício e PH Martins, a galera que já é da dança aí, que são figurinhas carimbadas aí do rolê da dança, estão vindo para o evento aí também esse final de semana, para dar workshop e agregar aí no evento, Rua já veio, está na setagésima vez que está vendendo aí pro evento, sei lá, terceira e quarta, dono da casa, terceira e quarta, estamos na casinha, estamos de, entendeu, manter, né, manter relação. Daqui a pouco está dividindo o boleto, a água, a luz, calma aí, que eu já tenho muitos lá em São Paulo. Está aí de novo, mano, galera sempre curtindo a aula aí, e obrigado por vocês terem colado, acreditado nesse rolê muito louco que está acontecendo aí, que nem eu ainda estou, eu ainda estou tipo, cara, o que nós estamos fazendo, está bizarro? Um chororô, um chororô, um chororô, tipo isso, tipo isso, tipo isso, crises nervosas, zarras. Vamos falar hoje também de crises nervosas, de quem faz eventos, puta que mariu, porque gente, fazer evento é sensacional de moda, é dopamina na V, tudo da hora, porque você pega assim e atrasa e vai e dançou, e aí desmarca, e fotógrafo, e é um monte de coisa envolvida, e a galera que está indo para a festa, eles só querem ir para a festa e curtir eternamente, ser servido, né, cara, e curtir uma porra do evento, mas agora quem está trampando no beck? E os imprevistos, e o outro que dá para trás, e o aí. Exatamente, a gente vai falar sobre isso também, cara, para você dar uma choradinha um pouquinho, mas aí, se você quiser, se você quiser até, dá para até colocar no link da descrição, quem for um profissional de Curitiba e quiser entrar na lista de pessoas do nosso amigo Jata 13, para poder fazer eventos nas próximas, entendeu? Entendeu? Daí, a gente trabalha, e a gente gosta de trabalhar. Esse é o rolê. Então, quem gosta, deixa o link aí, que a gente vai entrar, que é ele, mas não vai ter contato, eu não. Vamos surpreender, vamos cantar essa cena aí. Bora, Cururu. E tem coisa louca vindo aí em Curitiba, hein? Deixa aí o bizu para a galera de Curitiba, vai ser um bagulho que ninguém viu, hein? A mente mirabolante, ele nunca para, vem com ele. Talvez a pessoa do rolê vai estar aí no próximo, hein? Isso aí. Pesado. Ih, fica um grande suspense. Fica aí. Venha para o evento. Põe aquele barulhinho de suspense no fundo. Isso aí. Olha, dando trabalho para a edição, como pode. Não, tem que dar trabalho mesmo, a gente gosta. E aí, galera, se apresente aí, e aí me fale um pouco da tua trajetória, se apresente, e tamo juntos. E aí, o primeiro é? Ah, com certeza. Entendi. Ah, quanto tempo a gente tem, brincadeira? 15 segundos, por favor. Meu nome é Juan, sou Juan Patrícia, eu sou de Floripa, mas moro em São Paulo, há sete anos já, trabalhando bastante aí. Graças a Deus, muita luta. Tenho 33 anos, jeitinho de 13... Brincadeira. Mais ou menos. Mais ou menos. Enfim, eu construí muita coisa na minha cidade, depois eu pensei, ah, mano, quero mais, e eu preciso mudar, experimentar outras coisas. E aí, resolvi morar fora, morei seis meses fora. E aí, quando eu morei em Nova York. Sério, cara? Puta que foda, isso é foda. É, trabalhei muito pra conseguir guardar dinheiro, pra conseguir ficar lá estudando seis meses. Aí, estudei dança lá, e quando eu voltei, aí eu me mudei pra São Paulo. Ah, então você estudou dança na gringa, daí trouxe uma semana pra cá também. Pô, que foda, muito massa. É, eu tava na minha cidade, aí eu ia fazer faculdade, aí na minha cidade só tinha uma matéria de dança na faculdade, aí eu falei, ah, não sei se vai valer a pena agora. Eu ficar, sabe, eu comecei a dançar, tipo, já com 19 anos, então eu queria correr atrás, né? Com 19 anos. Comecei com 19. E aí eu falei, ah, vou trabalhar igual um doido, guardar dinheiro e vou estudar fora, né? Quanto antes, aí consegui, fiquei uns três anos aí planejando viagem. E aí viajei, voltei, aí vim pra São Paulo, aí foi onde tudo começou. Passei o primeiro ano muito perrengue, muito perrengue, quase desisti. E aí no segundo ano as coisas começaram a acontecer um pouquinho, aí comecei a dançar com o Kevinho, que é onde eu fiz muito show, muita turnê. E aí, ano passado, começo do ano passado, veio essa oportunidade de dançar com a Luísa Souza. E aí tô vendo mais muitas coisas emocionantes. E aí convivendo com esse aqui, que me irrita cada dia. No bom sentido, tá, gente? Irritar é uma expressão nossa aí, só pra todo mundo entender. Bú, bú, bú. Toda hora uma legenda, porque olha... São tão amorosos aqui, que eles têm até um dialeto, uma língua deles. Quem saca a língua do P... A língua do P, eu ia falar isso agora. A língua do P. Inovou já. Vocês não conhecem a língua do P. Ai, ai. Conheço, conheço. Senão eu paro, entendeu? Pior que eu não sei a língua do P. Eu não conheço também, porque eu sou o mais novo. Eu vi a gente falar... Brincadeira, foi tudo uma brincadeira. Falei os clientes aqui que não tava combinado. Boa. Bora lá, meu irmão. Gente, sou o PH, tenho 26 anos. Comecei a dançar com 17 anos. Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E tô morando em São Paulo há 10 meses. Que eu me mudei pra São Paulo por causa do projeto da Luísa. Eu juro que você olhou pra ele. Eu ia falar, eu mudei por causa do Juan. Eu achei que você olhou pra ele. Mas fala isso. Você olhou muito pra ele. Eu me mudei pra São Paulo há 10 meses por causa do Juan. Tipo... Mano... Muita admiração, não aguentei. Sabe? Eu falei, vou sair do Rio de Janeiro agora. Me mudei por causa. Eu sou a causa, Juan. Eu não quero saber. E aí, a gente tá nesses 10 meses aí nessa intensidade, né? Me mudei pra São Paulo. Já queria morar em São Paulo por causa do mercado. Eu acho que dentro da minha bolha da dança comercial, dentro do que eu tinha de objetivo, tanto pra dar aula, pra trabalhar com clipe, com show, São Paulo era o lugar que tinha um projeto que eu gostaria de fazer e o Rio de Janeiro não me abraçava mais. Mas eu tinha muito medo de dar saltos, de mudar, de sair de perto da família, de sair de perto da namorada e ir pra, tipo, outro estado. E aí, teve o projeto com a Luísa, que foi o que eu senti que era o destino, tipo, vem logo, você tem que vir. Esse é o lugar que você precisa estar agora. E aí, eu me mudei. Nos últimos 10 meses, tá sendo uma experiência bizarra, assim, em relação a tudo. Bizarra em relação a tudo. Traduza pra gente. O que é o mais bizarro, assim, que você... Vamos colocar só um tópico, só um. Só um, assim. Tela azul. Porque o bizarro é legal, assim. Cara, acho que o bizarro... Existem muitos tópicos, mas eu acho que o mais bizarro é o que a gente sente quando a gente tá num palco fazendo o que a gente faz, sabe? Dentro do... Eu, como uma pessoa que consome cultura pop e sempre consumiu muito dança, se eu visse o show que a gente faz hoje em dia, seria uma parada que ia me tocar muito, como uma pessoa que assiste, sabe? Como uma pessoa que consome. Então, tá no lugar contrário, tá em cima do palco fazendo o que a gente faz. É uma situação muito bizarra pra mim, sabe? E da forma que a gente tá fazendo, tipo, em festivais gigantejos como Rock in Rio, em shows no Brasil, em Portugal, na Angola. Tipo, um corre muito, muito da hora. Muita coisa que a gente viveu e sentiu em 10 meses, sabe? Coisas que eu não imaginava que a gente ia fazer, mas que a gente tá fazendo e com uma relação muito boa, sabe? Nós somos 12 bailarinos, né? 12 bailarinos e a gente tem uma troca muito boa, sabe? E eu sinto, às vezes, que é meio difícil, às vezes, no meio artístico. A gente fica, às vezes, olhando tanto pra gente, no que a gente tem que fazer, a demanda que a gente tem que alcançar, que a gente não consegue abraçar a pessoa que tá perto da gente, sabe? E eu senti... E eu tinha muito medo em relação de me mudar pra São Paulo e senti muito isso, sabe? De não me sentir abraçado pelas pessoas. E as pessoas da minha bolha, essas duas pessoas, são pessoas que, tipo, que me abraçam e a gente se abraça de uma forma muito da hora, sabe? Eu gosto muito do que a gente tá vivendo. Pô, cara, que irado. Sensacional. Parabéns. O palestrante, velho. É isso aí. Eita, como a Blu, galera. Eita, como a Blu. Eita, como a Blu. Missionário. Quer dizer... Mas é isso, sabe, gente? Quando você tem um propósito maior, você não sabe por que. Você sente essa parada, né? E se eu fosse falar assim pra vocês descreverem, vocês três que dançam, na verdade, né? Subir num palco, eu acredito que seja diferente pra cada tipo de palco, né? O palco político, o palco da dança, o palco de você cantar, de fazer uma música, subir num ringue. Então, acho que tem várias emoções. Pra vocês descreverem, o que seria pra você? Vou perguntar pra cada um, mas o que seria pra você, que acabou de falar, o que você sente? Você consegue explicar em palavras? Tipo assim, ah, explica o açúcar, sabe? Como que é o açúcar pra você? Eu acho que o primeiro é a realização, porque é um momento que representa tudo que a gente é, o que a gente almeja, o que a gente faz. É um momento que prova tudo, sabe? E que você coloca pra fora, né? Muita coisa. É, e aí fez como se você chegasse ali, sabe? Tipo, todo esse corre pra chegar até ali. E é realmente uma... É indescritível, né? Ali é um momento só, né? É. Quanto tempo é uma música a falar? Por exemplo, do... Qual que é o maior show, vamos dizer assim? A maior apresentação que vocês fizeram? Qual que é a maior, assim? Que, tipo assim, que deu mais esse bizarro na barriga. Qual que foi? Ai, eu acho que foram... Ai, foram muitas, né? Ah, mas ele até foi um top 3 aí. Em tantos momentos. Cara, eu acho que o Rock in Rio, eu acho que foi uma delas, porque eu acho que a grandiosidade do evento... Eu não sei, mas eu ia com o troninho já, mano. Eu acho que foi a grandiosidade do evento e a primeira vez da gente, todo mundo junto colocando em prática todo aquele... Que foi quando entrou o elenco novo e tal, e aí juntou os 12. Que isso. Então foi o primeiro showzão nosso, assim. Então foi mais... Acho que foi uma estreia bizarra pra vocês. Metade, né? Sim. Tipo, o nosso primeiro show com ela foi no Rock in Rio. Então, assim... É. A gente geralmente reversa seis em seis. Aí quando é show grande, é. E às vezes vai aumentando. É, eu acho que, tipo, de todos, o mais marcante, de fato, foi Rock in Rio. Tipo, foi bizarro. Por dois lugares. Primeiro que eu sempre tive o sonho de dançar no Rock in Rio. Nossa, eu lembro que quando eu ia assistir, eu pensava, caraca, eu quero muito estar nesse lugar. Eu quero muito estar nesse palco. Então era uma realização muito grande pra mim, em relação ao tópico Rock in Rio. Em relação também, tipo, era a estreia do show que a gente tava, tipo, há dois meses fazendo, sabe? Tipo, dois meses saindo do Rio de Janeiro pra ir pra um outro estado, pra poder ensaiar esse show. É, tipo... Esse show saiu dois meses, né? Dois meses ensaiando. É um show pra poder fazer um show de um monte. Quanto tempo? Uma hora de show. Uma hora de show. Cinquenta minutos. É. E dança full time. Uma hora direto no palco ou não? Não, mas tem uma... Tem umas saídinhas, é. Mas é bem... Tem pouco. É, são três blocos. O primeiro bloco é todo de dança, o segundo são umas músicas mais lentas e tal, e a gente não dança. E aí, terceiro, a gente volta e fica até o final também. E aí, o Rock in Rio, tipo, quando a gente deu play, tipo assim, a batida, a primeira bateria, bam, bam, e a gente, tipo, de fone, a gritaria do público, tipo assim, você não conseguiu ouvir a música no último... É, isso é, né? É, eu fico arrediado por descontar, tá ligado? Eu tava pensando, o que que tá acontecendo aqui? E você não acredita, né? Quando você sobe, tipo, tem mais de cem mil pessoas, você não vê, tipo... Você não conhece, né? Você não sabe onde está o Oli? Exatamente. Mas você vê o vendedor de algodão doce passando com o bagulhinho, né? Tanto que quando a gente acabou o show, tipo, você olhava... Prantos. Aham. Cada canto do camarão. E era todo mundo, era todo mundo. Era gente chorando, assim, abraçado. É. Tipo, todos os níveis dos artistas envolvidos. Do cantor à equipe técnica, sabe? Tipo, todo mundo. Foi uma experiência bem bizarra, assim. Foi. Que massa, cara. Que foda. Só que, e é foda porque eu tô acompanhando mais a dança agora e, tipo, além do meu rolezinho, né? Aqui. Mas eu agora comecei a acompanhar, como eu tô fazendo evento, você começa a acompanhar outras pessoas, outros professores, outros bailarinos. E, cara, o quanto isso mudou desde quando eu comecei na dança em cinco anos. É bizarro pra caralho, porque eu tô acompanhando o rolê mesmo pra fazer o evento e entender. Então, eu gosto de entender o rolê e tá... Eu falo, cara, tipo, eu não quero vender dança só pra ganhar dinheiro, tá ligado? Não é a minha pira. Tanto que, tipo, ah, se eu for botar na ponta do lápis o evento aí, tava falando com o PH agora hoje e, cara, né? Foi pra fita longe já. Passou, foi longe. Mas a pira é realmente estar no rolê, entender, conhecer pessoas e ver como eles vivem a dança, tá ligado? Cada um vive a dança de uma forma diferente. E é muito louco, cara. O quanto mudou, o quanto tá atingindo, tipo, eu vendo agora o último Lula Palooza, o último Rock in Rio, tanto de gente que tava no rolê dançando, trampando. Vocês estavam lá com aquela pista da Coca e tal e pá. Mano, muito louco, muito louco. Eu falei, cara, onde que eu vi isso? Eu sou roqueiro, tá ligado? Não, por incrível que pareça, eu tenho uma banda de rock e pá, eu sou roqueiro desde moleque. E eu assistia Rock in Rio com o sonho de ir lá assistir Iron Maiden, ACDC, pá. E eu fico vendo o que que aconteceu com o rolê e eu falo, cara, olha isso, mano, o bagulho, né? Tipo, se transformou num show sinistro de muita gente, envolveu muita gente da dança. Tipo, o mercado da dança ficou violento. Nossa, é muito louco. É, tá numa crescente gritante mesmo. E eu acho muito também da crescente da dança, da dança comercial em relação a não estar necessariamente atrelada ao nome de um cantor, sabe? Tipo, espaços de dança que seja sobre dança e sobre os dançarinos ali, sabe? E, tipo, no Lula Palooza foi esse caso, foi esse caso. Tipo, a gente tinha um stand da Coca-Cola, eu acho que eram 16 bailarinos e, tipo, o show era a gente, sabe? O show era a base, eram os 16 dançarinos. No Rock in Rio também, anos atrás, tinha Rock Street. Tinha, tipo, só dançarino também, um palco para a galera da dança. No Lula, não rolou uma parada assim também? Teve... Eu vi o Vlad lá dançando, mas eu não sei se era patrocínio de algum rolê. Desse ano? É, eu vi ele. Não, eu vi ele no Instagram. Ele foi no negócio da Coca. No negócio da Coca, né? Aham. Uhum. Então, tipo, é muito da hora ver a dança alcançando cada vez mais lugares, sabe? Preenchendo cada vez mais. E a galera realmente entendendo a importância, né? Tipo, o que a dança traz, do entretenimento, o que ela causa. Tipo, antes sempre, isso sempre ocorreu, mas ninguém dava valor e tratava como se fosse nada. Mas a dependência ali já existia, sabe? Sim. E hoje em dia estão entendendo o valor, começando a pagar um pouco melhor e criando mais espaços para isso e agregando mais gente. Total. E, consequentemente, atingindo mais pessoas, né? Sim. Você acha que, com esse aumento de mercado, as redes sociais, a internet, ela movimenta o mercado da dança? Eu digo assim, porque eu não tenho o TikTok, né? Mas a minha agência de marketing, inclusive, a Clix Brasil, onde nós estamos... Bota, bota de boca. É, eu tenho a parte de agência faz 17 anos. Então, tipo assim, faz muito tempo. E, por mais que eu tenha muito tempo de tecnologia, eu não tenho o TikTok. E, tipo assim, não porque eu não quero. Cara, é mais uma coisa para eu trabalhar. Porque, se eu entrar naquele negócio, eu vou ter que trabalhar, fazer anúncio, fazer porque eu vou ter que trabalhar na ferramenta. Pois bem. Então, eu não conheço o mercado do TikTok porque todo mundo fala... Todo mundo não, né? Sei lá, 70%, vamos dizer, das pessoas mais de 30 anos, mais de 30 anos, falam assim, o social media é da dancinha. É. É prejulgado pela dancinha, né? A gente fala assim, isso eu estou vendendo para vocês do jeito que me venderam, né? Então, o TikTok, outras redes sociais, elas aumentaram o valor de mercado de vocês, aumentaram a procura de aulas de dança. Como que foi isso para vocês? Vocês sentiram isso? Uma questão bem polêmica. Tópico polêmico. Sério? Rating Alarm. Rating Alarm. Break News aqui, mano. Isso eu vou deixar para o... Para o ímpar? Não, eu não vou falar muito, não, sobre... É que são muitas questões que envolvem... Na minha concepção, eu vejo que o TikTok, ele ajudou a popularizar mais ainda a dança, alcançar mais pessoas que são fora do meio, certo? E todo mundo tenta bater porque está no hype. E aí, de alguma forma, várias pessoas descobrem a partir daí, querendo ou não, essa vontade de aprofundar, de realmente fazer a aula, ou de entender que existe possibilidade de trabalhar com isso, com esse mercado. Então, de uma maneira, eu enxergo como popularizou ainda mais. Então, foi benéfico. Foi benéfico. Nessa parte. Só que aí tem outra parte, né? Sempre tem. Trampos. A parte do business, e aí que daí engloba uma coisa e outra, ou mistura, né? Um tipo de dança, um tipo de profissão com outra coisa. Então, eu acho que são várias coisas que ainda precisam ser mais pré-definidas, assim, e separadas para melhorar um pouquinho. Ter mais filtros. Mais filtros dentro da rede social para poder dividir as coisas, não sei. Porque eu acho legal o alcance. Eu acho que muita gente está conseguindo viver disso, trabalhar com isso. Mas acho que é só sobre quem não é do meio entender o que é o quê, sabe? Sabe o quê? Para que não prejudiquem, desvalorizem uma coisa e outra. E como que a pessoa pode identificar isso? Eu, como usuário, abri o TikTok agora. Vou começar a seguir. É para seguir lá também? É seguir pessoas também? É, é seguir. Vou começar a pegar, seguir essas pessoas. Tipo assim, como eu posso ver um bad user e um good user? Um bom usuário e um mau usuário nesse sentido, assim, sabe? Tanto para se proteger, não para eu se proteger, mas, por exemplo, eu tenho a minha stepdaughter, né? Eu tenho a minha filhada. Eu tenho, né? E assim, eles estão no TikTok direto. E pelo que eu ouvi falar, tem muitos vídeos lá que não são bons para criança de 10 anos. Entendeu? Então, assim, como que a pessoa pode tentar, sabe? Achar de uma maneira mais inteligente o que seguir, o que não seguir. Eu acho que, querendo notificar, já é uma ferramenta que te entrega o que você costuma consumir. Eu acho que é sobre filtrar, né? É, ele já... O que a pessoa consome para que esse tipo de conteúdo não vá necessariamente até esses lugares. Mas é bem difícil. É difícil porque te dá mais o que você gosta. É, né? É muito difícil. E ele vai abrindo o leque, vai abrindo o leque, vai vindo coisa, vai vindo coisa. Pois é, cara. É sinistro. Essa é uma pergunta bem difícil, bem complicada. Porque, assim, é você contra a tecnologia. É você contra o aumento das pessoas que se comunicam de, tipo, em um segundo eu falo com você lá do outro lado do planeta. Antigamente era carta. Aí você ficava sabendo que a tua tia morreu depois de um mês e você nem ia lá no tempo que chega. Falando, não faz muito tempo. Agora, você dá o play lá, tá lá. Já era. E o alcance dessa comunicação é sinistra, né, cara? Esse rolê da dança em relação à internet, assim, é uma parada que eu, depois de um tempo, eu vim de uma vertente e agora estudo outra. Então, o Nil, eu conheço um pouco de cada lado de todos os rolês ali da dança ali. E eu entendo que, tipo, se você vai buscar a dança no TikTok, por exemplo, eu acho que o mais massa é você tentar procurar. Tipo, você vai achar ali pessoas que estão ali por business, né, tipo, né, pelos likes e tal. Mas você, porra, eu gostei, quero estudar. Então, procurar pessoas realmente capacitadas, tá ligado? Esse é o rolê. Procurar pessoas que estão estudando realmente. É, eu, pelo menos, eu entendo assim, tá ligado? Tipo, eu, quando eu comecei a ver a dança de uma outra forma, eu comecei a querer buscar as pessoas que realmente estudam. Aí você vai ver a história do cara. E o controle de qualidade seus, vê, ah, vocês estão aí por causa de... É, é, é a dança de vocês. Isso é bom. Você vai ver a história do cara, vai ver o que ele faz, aonde que ele aprendeu, né, aonde que ele começou. Eu, pelo menos, eu fui assim, assim, no meu começo. Eu falo porque eu tô estudando ainda, né? Eu não sou, eu não falo que eu sou dançarino. Então, se você entrar no meu Instagram, por exemplo, não tá lá, dançarino. Eu não sou, mano. Tô longe de ser dançarino. Eu estudo dança, gosto, tá ligado? E abri o estúdio porque eu gosto e quero estar envolvido. Mas eu quero estudar e, tipo, quem sabe um dia ser uma dançarina, tá ligado? Mas eu não vou vender um bagulho que eu não sou, tá ligado? Eu penso assim. Olha aí. Cara, nossa, esse assunto é tão complexo. E tem tantos recortes e tantos... É, e tem tantos... Nossa, eu não sei nem o que falar. Mas é porque é um assunto, tipo, muito grande que a gente poderia ficar sentado durante cinco horas discutindo e a gente não ia chegar num senso comum. Um... Porque é uma questão dentro do mercado da dança muito grande essa pauta. Mas eu queria falar sobre dois assuntos específicos baseados no que você perguntou. Quando você perguntou sobre esse controle de quem assiste, eu entendi muito toda a sua pergunta de como essa pessoa que assiste vai conseguir diferenciar alguém que é um profissional da dança e de alguém que não é, mas usa a dança como uma ferramenta de entretenimento, que são dois lugares diferentes. Exatamente, isso. E eu acho... Eu não tenho uma resposta pra você de como fazer esse controle, porque... Difícil, né? É muito difícil, porque não parte da gente. Parte do que a pessoa quer assistir. Não tem como eu dizer pra você que a minha dança, pra você não assistir uma pessoa que produz um conteúdo de uma dança que não é tão técnica ou que não tem um estudo, se é aquilo ali que você quer assistir, sabe? Tipo, tá todo mundo... A pessoa que tá mexendo no celular, ela vai assistir o que ela quer ver, sabe? A pessoa, de repente, assim... A pessoa trabalha o dia inteiro com a área dela de trabalho, ela vai chegar 8 horas da noite, 9 horas da noite em casa, vai sentar no sofá, vai mexer no celular durante 20 minutos, durante uma hora, durante duas horas, aí depende da sua realidade. E ela vai assistir o que ela quer, sabe? Não tem como... Eu não consigo ver se alguém, por favor, tiver uma solução de como esse trabalho de educar alguém dessa forma, eu simplesmente não consigo ver, sabe? Como a gente faz esse trabalho. Eu acho que é uma escala muito grande, sabe? E é maior do que a dança. É uma questão, acho, social, em relação à tecnologia, sabe? Exatamente. E aí que respinga na dança, de várias formas. Exatamente. E aí uma delas é a questão de o TikTok e o Instagram e o YouTube, que foi uma rede que também abraçou muito o Corre da Dança, alguns anos atrás, foram muito, muito bons, sabe? Porque deu muita visibilidade, chegou para muitas pessoas, sabe? Pessoas que, por exemplo, que não vão ter oportunidades de ir num show, assistir um show de um artista que dança com um bailarino ou de assistir um show, assistir uma companhia de dança porque na cidade não tem um teatro, por exemplo. Todas essas questões, sabe? Foi muito importante. Mas como o Juan já falou também, com muita coisa boa, muita coisa ruim. E eu acho que a coisa ruim principal que está atualmente no nosso mercado é essa questão da desvalorização, de não conseguirem diferenciar o que é, de fato, um profissional da dança, sabe? Que, tipo, que estuda há anos, investe tempo e dinheiro para estar numa sala de aula estudando técnica, nomenclatura e, entre outras N questões, pessoas que vivem uma cultura, porque a dança também, a dança fora do estúdio de dança, ela vem de um lugar cultural que muitas pessoas nem sabem do que, de onde veio, como veio, quem fez, para quem fez, sabe? É porque pessoas estão na tela do celular reproduzindo passos e ganhando, tipo, muito dinheiro com isso, sabe? E aí, como que faz esse filtro e quebra essa barreira? Eu realmente não sei, sabe? Eu acho que é muito maior do que a gente. Eu acho que o que a comunidade da dança pode fazer é preencher também esse espaço, sabe? O que eu acho que não dá para fazer é, ai, critico muito isso, 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 mas é uma questão maior do que a dança. O espaço está ali. Se a gente não preencher e tentar, de alguma forma, ir educando as pessoas, lançando o nosso material, o que a gente tem de melhor para dar, vai continuar do jeito que está. Eu ainda acho que é um passo de formiga, porque, assim, é um algoritmo para bilhões de pessoas, não tem como a gente controlar, mas, como eu disse no início, é um assunto, assim, ó, caótico e problemático e, enfim, grande, longo. Tem um cara... Mas olha que é sinistro, né? É. Essa bolha é gigante, porque eu não tinha noção, mas agora... É, o rolê é gigante para caramba. E faz totalmente sentido. E eu perguntei, assim, mais com os olhos de pai, os olhos de mãe, os olhos de uma avó, que, às vezes, vê o filho, a sobrinha, no TikTok, daí vê de relance, saca? Sabe quando ela está passando, assim, daqui a pouco vê uma coreografia, alguma coisa assim, daí, o que é isso que você está vendo, minha filha? E dá um tapão na filha, porque, ah, você está vendo alguma coisa que não deveria ver. Só que a criança, ela tem o sonho de ser um bailarino. Só que aquela repreensão, naquele momento, fez com que aquilo se guardasse de alguma forma, sabe? Por causa da repreensão da mãe. Então, assim, porra, como é que poderíamos... E essa é bem legal, né? Nossa, e ainda tem isso também, né? Que eu acho que, partindo de gerações para gerações, o que influencia no seu sonho de ser artista é muito diferente da outra. E agora a gente está vivendo uma geração que, tipo, é o TikTok que influencia no sonho dele, tipo... Exatamente, cara. Ou o YouTube em ser YouTuber. Sabe? Eu fico pensando muito em como vai ser a cena da dança daqui a 15 anos, partindo desse lugar, sabe? O irmão da minha namorada, o sonho dele é ser YouTuber, ele tem 6 anos. Tipo, ah, eu quero ser YouTuber. Sério, cara? Esquece quando eu quero ser, eu quero ser YouTuber. Vem alugar os estúdios da Toca, se você quiser fazer vídeos do YouTube. Info Produtos é aqui, na hora. Faz a vinheta. Ai, gente, não, mas é sinistro. E uma coisa que eu vejo, assim, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de animação, Detona Ralf e Wi-Fi, que foi o segundo que o Detona Ralf, ele vai para a internet. Caraca, caraca, todas as coisas, hater, essas questões, todas elas são abordadas no filme de uma forma, né? Cara, é foda demais, velho. Assista novamente, cara, que você vai ver várias coisas acontecendo agora. E se eu for falar do futuro, o que você acha da dança daqui a 15 anos, já que você tocou no assunto? Eu? O que você dá aqui? Lógico. 15 anos. Deixa eu trocar um pouco de microfone. 15 anos. Pau. Cara. Ah, eu já estou pegando o jeito aqui, Pau, viu? Não entendi. Eita porra. Basta 20 minutinhos. Porra. Ah, meu Deus do céu. Mano, eu... 15 anos. Isso daqui, 15 anos. Sabe que, tipo, eu falei, nossa, eu tenho que fazer um podcast para contar a minha história, né? Nossa, falou o cara, né? O mitidão. Mas, cara, é que o meu rolê é muito louco. Eu estava falando com o PH até que eu era lutador e tal. Então, tipo, mano, eu vim da luta, eu vivi a luta o tempo todo. E eu peguei aquele hype da luta do UFC, tá ligado? Quando o UFC, o Anderson Silva, o Vanderlei, tipo, a galera explodiu. A gente tinha cinco cinturões no UFC, tá ligado? Cara, foi bizarro. A luta, tipo, pá. Tinha Muay Thai em toda esquina. Tinha, tipo, em todos os lugares, tá ligado? Os caras plantou gente dando óbvio. Provavelmente, na verdade, é assim, é como se fosse o TikTok, né? Juntou o negócio, o UFC é o hype, tá todo mundo... Só que na época não tinha TikTok, tá ligado? Na época não tinha TikTok, mas o que estourou foi o UFC jogou para cima. E, tipo, popularizou para caraca, bombou para caraca. Só que, o que eu vi, pelo menos na luta, assim, né? Um lado mais crítico meu, na época já era faixa preta, já dava aula, tal. Ganhei dinheiro nesse momento, mas eu tive que sair da luta porque o bagulho afundou, tá ligado? A galera não soube usar esse hype. Eu, pelo menos na minha opinião, acho isso. E eu... Tem mais uma polêmica. Outra polêmica. Vou abrir um... Vamos ver isso aí. Quem não fala luta... Alex, a gente lembra da polêmica daqui 15 minutos. Eu vou botar uma luva na mesa, assim, ó. Quem não fala luta... Pá, pum. Mas não, mano. Ah, não, né, Alexa? É, já gravou ali pra mim. Ela gravou, ah, lógico. Tem que falar da polêmica. A polêmica é bom, filha. Porque na luta, mano... A gente não aproveitou, cara. Eu acho que aproveitou-se muito pouco. Foi um hype, tipo, cara... Foi tipo caneta azul, tá ligado? Foi pá, pum. Foi muito curto. Tipo um ano, sei lá. Não calculo, assim, mais ou menos, mas... É, não se soube aproveitar. Eu vejo que a dança tá aproveitando, tá ligado? Vocês acham também? Eu acho que vem numa crescente e, tipo, tá numa... Ele tá subindo ainda. Então, tipo, desde que eu entrei na dança... Na época, quando eu entrei na dança, eu entrei na dança... Eu chamo de dança fitness, né? Eu entrei e, tipo, eu via de fora... Minha mãe dava aula de ginástica, tá ligado? E eu via a Zumba, na época, né? Não sei se vocês viram na academia, que foi o que bombou, assim, de dança fitness. Antes de fit dance e tudo mais. E dali já começou, tá ligado? Eu vejo que dali começou a pegar o público pop, né? A cultura pop. Além da galera técnica, a cultura pop. E vem vindo, nesses cinco anos que eu tô na dança, eu vejo só crescente, tá ligado? Eu não vi um momento, assim, que eu falo... E o bagulho tá caindo, tá ligado? Tipo, não tá mais tendo tanta visualização. Tô tendo que inventar moda pro bagulho, né? Pra funcionar. Não, mano. Só se continuar dançando que tá funcionando. Então, eu, pelo menos, eu vi muito isso. E é o contrário que eu vivi na luta. Então, eu vi os dois lados rolarem, assim. Então, eu acho que se continuar dessa forma, a galera continuar aproveitando bem o que o PH comentou. Saber usar. Acho que a galera tem que usar mesmo a plataforma pra... Pra bombar. Só que a galera, a galera da dança técnica tem que se inserir. Eu vi... Tá ligado o poderosíssimo Ninja? Mano, eu vejo muito ele. Não sei se vocês já viram. Só que ele tem uma parada meio, né? Soco na cara de falar, né, mano? E ele fala, tipo... Mano, você tá lá criticando o cara e... Mas, assim, o cara tá lá. Aplaude o cara. Porque ele tá lá porque ele fez. Você não fez? Aplaude o cara, mano. Você tá achando ruim? Vai lá e faz, cara. Faz que você... Você é bom mesmo? Faz. Resultado. Tipo, mano, faz, galera. Faz. Tipo, o bagulho vai vir. E vai continuar mantendo a crescente. Eu acho que vai manter o fluxo pra cima. Eu acho que vai continuar jogando... Eu acho que esses movimentos que vocês fazem... Porque, assim, gente... Vamos falar assim. Não é fácil. Vocês saírem de São Paulo. Virem pra Curitiba. Pegar bom ali, o avião. Qualquer coisa. Qualquer viagem que você faz. Tem uma mala. E aí é massa pra cacete. É massa pra cacete. Mas, gente, dá trabalho. Você precisava descansar. O caralho que vai descansar. Porra, você... Cara, você cansar muito. Quando eu vou pra São Paulo fazer os eventos, fazer as coisas lá... Cara, você volta destruído. Então, não é só pelo evento. É pelo movimento isso, cara. Então, eu acho que vocês têm que continuar com os eventos. Fazer cada vez mais. E fazer com que essa parte profissional realmente, cara, que chegue nas pessoas assim. Porque eu acho a dança foda para caralho. Eu acho que pra você manter também é um trampo, né? Vocês estão direto postando e tentando manter o fluxo. Cara, é bizarro. Você pensa assim... Ah, você é TikToker. Vai lá, irmão. E posta um vídeo por dia. Eu quero ver. Mano, eu tentei. Eu tentei. Eu sou videomaker e não consigo. Eu sou videomaker e não consigo, mano. Eu fiquei uma semana, postei todo dia. Acabou. Chegou no final de semana e falei, desisto. Não quero mais, não. É isso, cara. Se concentrar naquilo que você é foda e delega o resto. E tá tudo certo. Então, tentando usar a ferramenta a nossa favor. Sim, sim. E funciona pra caraca. E funciona pra caraca. Se eu falar de... Vou dar um cavalo de pó aqui nessa conversa. Eu vou tratar agora de referências. Exatamente esse barulho aí, Pia. Bota o barulhinho aí. Eu vou falar de referências. Porque eu, como artista também, porque eu desenho, eu pinto, eu faço arte na internet. Eu crio sites, eu fio legend pages. Exatamente. Então, assim, a arte, ela sempre, ela tá na pessoa. E aí, sempre quando a gente fala em arte, a gente tem algumas referências. Então, assim, eu tenho algumas referências de dança, mas eu não sou bailarino. Eu entendo. E, assim, o que eu vi, né? Foi muito legal. Dançarinos. Michael Jackson. Não sei o que vocês acham sobre, mas ele foi um puta dançarino, né? Assistir o filme Dirty Dance, que foi sinistro demais. Aquela dança, tipo assim, comoveu, tipo, cara, comoveu o mundo. Porque todo mundo conhece, todo mundo começou o movimento por causa de um filme. E teve outras cenas também que sempre aconteceram danças, né? E sempre o movimento. Quais são as suas referências de vocês? Quem são as suas referências? It's a Ronald's house. Pode começar a uma. Vai lá. Ai, juro. É, porque eles soltaram essa piada. Uma piadinha, né? Essa hora, brincadeira. É, mas eu acho que a minha maior referência é a Beyoncé, de fato. Todo mundo que me acompanha sabe que é uma artista aí que... Que eu consumo muito, mas além de consumir... Só dar uma pausa, dois minutos, vou ter que ter meu telefone. Vai lá, ter meu telefone, eu fico desenrolando com os caras aí, mano. Mas é que daí não dá, não fica pai, eu sumi da mesa aqui do nada, claro. Não, porque a gente é foda. Ele bota o corte. Lógico que é foda, velho. Sabe o que que tá acontecendo aqui agora, gente? É um evento empreendedor, ele tem que resolver pipina aqui, ó. E o bagulho continua, mano. O tempo não para, como eu disse o Cazuza. É o tempo de três dias acontecendo, não para de ter coisa. Vai lá, toca o pau, manda ver. É, como eu tava falando, a Beyoncé é uma artista que me inspira muito, sabe? Tipo, pelo que ela representa como artista, por ser uma mulher preta, que veio de onde ela veio e faz o que ela faz. Mas principalmente pelo trabalho artístico que ela faz, sabe? Eu acho, tipo, que ela como performer é uma parada bizarra e que me inspira muito quando eu tô em cena. Que massa, cara. Sabe? Eu acho que ela desde sempre foi a minha maior referência como artista no geral, sabe? Além da dança, que ela dança muito, mas além da dança, sabe? No contexto geral, dança, música, canto, performa, tudo. Conceito, né? It's our Renaissance time. It's... Nossa. Vai lá, vai dar uma palhinha lá. Cara, e eu acho que assim... Quase, hein? Da dança... Nossa, eu acho que, tipo, da dança existem muitas referências. E que muitas vão se transformando com o tempo. Sim. Muitas vão se perdendo também com o tempo. Eu acho que é um processo natural. Mas eu acho que hoje as pessoas que me inspiram muito são as pessoas que estão na minha bolha. Tipo, a galera que dança comigo hoje. Dos 12? Aham, dos 12. E a galera me inspira muito. Porque cada um faz um corre diferente além... Além do que faz... Não. Um corre diferente dentro da dança, sabe? Como assim? Tipo, alguns dão aula, alguns coreografam, alguns dançam pra outros artistas. Então, são outras vertentes de monetização dentro da dança. Existem várias. Sim. Aham. E como a gente veio pra dar aula nesse evento específico, eu queria falar algumas referências de professores da dança no Brasil. Eu, com certeza, vou esquecer um ou outro. Mas que hoje em dia são muito referência pra mim. O Juan é uma delas. Aê, caroto! Tô aqui pra fazer bus, bu, bu. Pra fazer aula. Saracho Juan é um profissional incrível. É um professor muito bom. Tem também... Ó, já esqueci todo mundo. Tinha uns nomes pra falar. Já esqueci todo mundo. E é, gente, um único professor. O Juan Taguoli é um professor que eu acho incrível. Meu Deus, como pode eu ter esquecido? Rômulo Valadares é um professor que eu acho incrível. Ed Soares é um professor que eu acho incrível. Ai, tinha mais gente que eu queria falar. É muita gente. Enfim, só queria falar o nome de alguns... A gente coloca o arroba deles aí. Queria falar o nome de alguns professores. Porque a gente, tipo, vai fazer esse evento dando aula, sabe? Então eu queria falar por isso. Mas assim, no mundo da dança existem várias facetas e pessoas que me inspiram. E professores além desses. Mas assim... Câmera, né? Microfone. Aquelas coisas que você sabe que você esquece. Não anotou aqui. Podia ter anotado pra depois não passar essa vergonha. Mas falei cinco. Eu te dei cinco nomes. Tu joga depois no Google, no Instagram. Beijo. Vai arrumar, Patrícia. Eu falo a tua. Ai, ai, ai. Eu tô cansado. Vai lá. Essa foi muito boa. Porque sim, eu acho que tem muita gente que é importante, né? No nosso caminho, assim. E pra mim, os principais são os meus primeiros professores. Porque eu fazia uma coisa completamente diferente. A partir do momento que eu entrei na dança, eu mudei minha vida. Abandonei tudo e falei. Quero mais, quero viver da dança. E isso foi, tipo assim, quase que de um dia pro outro. O louco, o que você fazia antes? Eu era atleta de handball. O engraçado, eu nem sabia disso. Olha aí. Dez meses de amizade. Você não sabe. Conta pra sair pra gente. Eu, quando criança, o João Patrício da Silva. Aderno de Confidências. Vamos girar a roleta. Verdade é o desafio dessa porra. Cara, muito rico, meu Deus. O meu pai tentou de muitas formas. Sempre me colocou em coisas, né? Nesse estilo e tentou ser atleta. Eu já fiz quando criança. Jiu-jitsu, futebol, futsal. Surfei um tempo. Meu pai tem floripa, né? Floripa. Floripa, tem floripa. Não tem como. A gente aproveitava. E aí, eu joguei handball dos 9 aos 18. Então, era um sonho meu. Assim, jogava pela... Desculpa. Pela minha cidade. Afado, continua. Representei Florianópolis, São José. Sério? Aí, ó. E eu tinha um sonho de ir pra Olimpíada, essas coisas, entendeu? Olha que foda. E aí, numa brincadeirinha, umas aulinhas de dança aqui e ali. Me apaixonei pela dança. E isso que, na época, eu nem tinha visão assim. Ah, é mercado, dá super pra trabalhar. Você só queria porque eu fiquei. E eu vou dar um jeito de fazer isso pro resto da minha vida. Fora que eu tava naquela fase, né? Dezenove anos, aventureiro, descobrindo coisas da vida. Então, eu queria mais experimentar coisas. E aí, é bizarro. Porque, querendo ou não, quem ajudou a gente são os nossos primeiros professores, sabe? Que ensinam realmente a gente a gostar, amar a dança, entender o valor. E como ela transforma a gente, sabe? Então, meus primeiros professores são os meus maiores, assim... Eu sou muito grato e dou muito valor a isso. Até hoje, eu tenho contato. De vez em quando, outra, a gente se encontra. Enfim. E, realmente, atualmente, são as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que a gente tem muitas referências hoje em dia. Mas eu acho que as mais valiosas são quem tá perto da gente. Porque é quem vive, quem motiva, quem realmente troca ideia. E agrega, de fato, assim, na nossa evolução, sabe? Então, é isso. São as pessoas, tipo, realmente, o pessoal do balé, PH. Além de um artista, artista mesmo, porque ele é muito além também de dança. Eu acho que é sobre vida, história, personalidade. Isso tudo flui na dança, porque a gente é o que a gente dança, né? Olha aí. É isso. Eu sou a minha dança. Frase de Twitter. Bom, bubu. Buh. Mas é isso. É a galera que tá ao meu redor, assim. E até mesmo os meus alunos. Eu tenho muitos alunos hoje, graças a Deus. Mas eles também motivam a gente muito, né? Ela tá todo dia treinando, criando e achando formas de incentivar eles. E isso é uma riqueza muito grande pra mim, assim. Então... Que massa. É muito motivador. Eu acho que é o que dá gás, assim, diário, né? Sim. Sabe que tem uma frase que eu não me lembro de quem falou, que é que você honre seus antepassados, né? E eu acho que é muito antigo, na verdade, isso. Nem sei se foi uma frase. Mas, de qualquer forma, você honrar as pessoas que te colocaram no caminho no começo. Cara, isso é bem legal, cara. Bem legal mesmo. É muito louco. Porque eu sou muito ausente, né? Porque eu não quero viver muitas coisas da vida. Então, eu, por exemplo, não moro na minha cidade. Tô longe da maioria dos meus amigos, da minha família e dessas pessoas. Mas é um valor que eu não consigo me desligar, assim. Eu acho que a nossa essência é o que a gente pode carregar de mais importante pra gente evoluir. e não se perder. Exatamente. Porque se perder é muito fácil, né? Pô, Ético, você botar uma musiquinha no fundo da fala pra gente... Aquele corte pra gente gostar. Muito bom. Irmão, deixa eu te atualizar aqui, né? Que eu perguntei as referências deles. Que as referências como bailarinos e tal, né? E o nosso PH falou da Beyoncé. E o... Falou aí dos seus professores antigos. Dos primeiros professores que colocaram na dança. E você? Na dança? Você disse? Aham. Mano, internacional. É tipo assim... É referência. Mas eu acho que eu sou mais fã, assim... É porque eu não sei... É referência tua. Você viu assim, ó... O cara dança pra cacete. É, porque eu acho que tem aquela referência... Tipo, você falar assim, eu quero ser igual. E tem aquela referência... Eu acho que você fala... Você fica tipo... Não vou, não vou. Aquilo ali é outro nível. Eu penso assim, tem essa... Essa diferenciação de referência pra mim. Então, tipo... Eu gosto muito de ver... Eu gosto de hip hop, né? A gente começa por aí. Então eu gosto um pouco mais da linha do hip hop. É... Então... Tipo, Les Twins. Dançou com a Beyoncé. Dançou com a Beyoncé. Com a Beyoncé. Não era o Beyoncé, mas era o... Les Twins. Da Raspa. Cara... É... Os caras são... Bizarros. É... Eles estão nos empolgados a massa. Não, não. E... Pupu, pupu, pupu. Pipi, pipi, pipi. Pendei, ó. Ainda mais... Gente, desculpa. Estou pedindo vocês pra passar por isso, tá? Dá uma jantadinha no vídeo de 100 minutos. Boa. Bora lá. Cara, eu tô vendo que isso aqui não vai ter corte nenhum. Vai direto, né? Lógico que vai, cara. Você é louco porque a gente é assim e tá tudo certo. Quem não gostar... Beleza? Não gosta. Mas quem gostar, deixa o like nessa porra desse vídeo. Comenta. Compartilha. Compartilha pra galera. Fala sobre o que você concorda, você discorda e tá tudo bem também. Exatamente. E o negócio é o que a gente quer... Não cancela e nem joga hit. Não. Meu amor de Deus, tem um pavô de cancela. Eu lamento muito. Não, não, não. Precisa disso, né? Bora. Vai lá. Cara, então... Les Twins, pra mim, é... Eu falo que é tipo... Pra mim, é tipo o show da ACDC. É o show que eu não fui. E se tivesse aqui um workshop dos caras, mano... Sei lá. Cinco mil reais. Vou vender a moto, vamos, tamo indo. Uh! Eu queria só ver, tá ligado? Só olhar os caras dançando pra mim, é bizarro. Eu tô precisando de cinco mil. Venderia então. Que letra é isso. Que letra é isso. Massa. Fiction. Já viram o Fiction também? É bizarro. Na verdade, o Kinjax, eu não estudei muito pra saber se é o nome dele ou se é o nome da escola. É o nome do grupo também. Kinjax, eu acho que é o grupo, né? É o grupo e escola também. É a escola. Cara, eu acho também sensacional, assim, uma pegada quase... Ah, eu não sei dizer o estilo, mano. Pra mim não falar merda também, porque eu tô estudando essas paradas, então eu posso errar, tá? Seu café é com leite. Tudo certo. Aí, ó. Era o assunto... Lembrando da polêmica. É a sua polêmica. A sua... Você falou da luta, você já... É que se apaga. O povo... Ah, é verdade, de verdade. O bagulho... Brincadeira. Gente, tô inventando. Pra dar engajamento. Deixa eu ver... O título do vídeo vai ser esse. Polêmicas. Agora eu não lembro mais. Foi a polêmica. Mas a próxima, eu pergunto o lembrete também. Mas falando em lembrete, eu vim agora falando sobre inovação e tecnologia. Inovação na dança. Porque, ao longo do tempo, a dança, ela vai se modificando como mesmo vocês falaram, né? Ela vai se modificando, vai se transformando. Quais são as inovações da dança? Porque a inovação da dança, ela... Eu não sei como funciona. Como funciona a inovação da dança? Fazer novos passos. Né? Sei lá. Como funciona isso? Cara, eu acho que... Como a gente nunca para de estudar, a dança sempre se transforma. A gente vem de lugares onde a gente estuda cada coisa. Nem todo mundo, né? Mas a gente estuda cada coisa, cada estilo. Eu sei. Cada coisa, cada estilo. Mas depois a gente vai entendendo que cada pessoa vai pegando esse conteúdo, esse material e vai transformando no que ela gosta, no que ela acredita, no que faz sentido na vida dela e passando para outras pessoas. Então, a dança, consequentemente, ela se transforma junto com isso, com as pessoas, da forma com que elas trocam. Então, hoje, os estilos, por exemplo, são muitos nomes ou compostos. Por quê? Porque tudo vai... As linguagens vão se misturando e tornando uma coisa, eu acho que... Mais híbrida, né? É, mais híbrida. E cada vez mais autêntica, sabe? Tanto que, hoje em dia, a gente vende a aula da pessoa e não um estilo específico. Uma modalidade, é. Hoje em dia, a gente já está nesse lugar onde cada um pode vender sua própria linguagem, assim, sabe? A sua técnica, a sua forma de expressão na dança. Claro que tudo vem de um estudo específico para você saber de onde vem o que você está fazendo e realmente ter o conhecimento, além de só se não poder fazer qualquer coisa e vender isso. Sim, com certeza. Mas para a gente... É um mix, né? É um mix dessas energias que transformam... Sim, eu acho que a questão... Eu acho que as pessoas mesmo, sabe? Eu acho que, tipo... A vida se transforma o tempo inteiro, a dança é igual. Sim, sim. Porque, tipo... A dança, ela é plural. Ela nunca vai ser singular, sabe? Então, eu posso dançar a mesma coisa que o Juan estiver dançando, só que a gente vai estar fazendo coisas diferentes. Porque são corpos diferentes, são alturas diferentes, são medidas diferentes. Pera aí, cara. É muito louco. O bagulho transcendeu aqui, velho. Não, é porque eu lembrei daqueles vídeos da gringa, que os caras dançam tudo igualzinho, dando a mesma pegada. Eu falei, cara, como é que pode dançar diferente, sendo que é igual? Exatamente. Cara, eu acho que o que explica... Eu acho que você visse de perto sem entender que eles são limpos em questão mecânica, mas ainda cada um consegue ter a sua essência, a sua autenticidade na expressão, sabe? E isso é uma das parábolas que me faz muito... É, eu curtei também. Mas eu acho que eu implemento. Foi o corte do corte aqui. É, entendeu? Eu cortei você, você cortou ele. Mas isso é uma das paradas que faz mais eu querer fazer evento. Porque a parada que eu mais curto é ver as pessoas dançando. Tipo, cara, às vezes em workshop principalmente. Rolam os workshops lá no estúdio e eu fico, cara, olha aquela pessoa ali dançando. Cara, olha ela dançando a mesma coreografia. Tipo, você vai vendo em cada corpo. Tá ligado? O que cada corpo vai mostrando, você fica... Eu fico, tipo, mano. É como se você desse, tá ligado? É tipo uma identidade. Isso. Cada um tem seu RG, né? Ele pode dançar a mesma sequência mecânica. Eu gosto muito do exemplo de dar duas pessoas para escreverem a mesma coisa, sabe? Tipo, mesmo papel, mesma caneta, escrevendo o mesmo texto. Tipo, redação do Enem. E aí, tipo, você vai escrever a mesma coisa, só que a sua fonte vai ser diferente, sabe? A sua caligrafia vai ser diferente. Cara, lá no workshop eu fico de cara quando... Eu acho massa, assim, quando vem uma pessoa... Ah, eu queria ir num evento. E eu olho e falo, essa eu não conheço. Tá ligado? Eu acho mó massa, mano. Tipo, não desmerecendo quem já foi. Lógico, massa também. Mas eu fico, opa, mais uma pessoa que eu quero ver o estilo, como que ela vai representar aquela dança. Eu gosto muito disso, mano. Tem aulas que eu passo só olhando, assim, tipo... Caraca, velho, olha como que ela tá dançando. Aquela parada que ele ensinou. É isso. É muito massa pra mim. Aprender também é observação. É, eu sou muito rato. Uma das nossas vezes. Eu sou muito rato. Eu sou muito rato. Eu sou muito rato. Eu fico só aqui, ó. Meu professor de Kung Fu falava que eu era rato. Aí, ó, Kung Fu... Eu olhava o cara fazendo, porque o Kung Fu tem movimento. É, tipo, o Kati, que chama, que é uma sequência de movimentos. Ó, aí eu já comecei a dançar. Eu não sabia. Foi. É, ó. É ótimo de dança. Vuxu, né? Os caras fazem, tipo, uma sequência coreografada, só que sem música. Fingindo que tá lutando. E daí eu pegava, às vezes, o cara tava treinando e eu olhando. O cara fazia a sequência. O cara treinando. Pá, 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 pá. De repente, eu ia lá e pegava. Eu queria prender o facão. Eu pegava o facão e ficava lá. Aí o professor, o que você tá fazendo isso aí? E nem é da tua graduação. Ah. Quero fazer igual. Eu metidinho. Peguei olhando, tá ligado? Tipo, eu tinha muito isso. Só de ficar olhando. Gostava de olhar e... Galera, seguinte. Estamos caminhando pro final desse podcast que foi foda demais. Ah. E antes de eu acabar agora, eu quero que o nosso amigo J13 dê um pouco mais de informação do evento que vai rolar, se tem ingresso pra comprar com essa galera que vai dar aula ali, como que vai funcionar a dinâmica do evento todo, né? Até pra gente complementar aqui o nosso podcast sobre a dança, sobre a coreografia, sobre tudo que a gente falou. Yes. Let's go. Então, galera. Infelizmente, não temos mais vaga. Não sei. Felizmente. Felizmente. Bombado. A gente quer se matar. Estourou. Cururu. Tipo... Bubu. Que absurdo esse podcast. Estouramos as vagas. Só com sons. Sem fala. Meu Deus. Todos efeitos especiais. Quem não fala, dança. E onomatopeias. Vai. Desculpa. Interrompi. Volta no evento. Vai. Volta no evento. Hoje a gente começa aí com um coquetel de gala. Uau. Então, a ideia é... Era mais um asocial. Então, começou pequeno. Era para ser só os professores e convidados. Aí, de repente, a gente abriu para alunos. E, de repente, para quem comprou o ingresso... E agora vai ser na praça, no meio da cidade. Tipo... Brincadeira. Um show. É bom. Vocês vão dançar? Hoje? Vão dançar? Vão passar a apresentação? Não sei. Vai ter uma performance deles. Vai ter uma performance hoje, já? Olha aí. Que bom. Dois para te assistir. Boa. E... Os Les Twins aqui. Agora vou chamar só assim. Les Twins. Vou contratar os Les Twins. E... Hoje é um coquetel de gala. É uma social para a galera se conhecer. Trocar uma ideia. Eu consegui... Eu falei hoje para o PH, né? Eu vou reunir gregos e troianos no mesmo rolê. Então, eu vou reunir amigos meus de vários estilos de dança. Meus professores do estúdio. Então, todo mundo no mesmo rolê. Convivendo da mesma energia. Que, graças a Deus, o nosso estúdio... Ele... A galera está conhecendo muito pela energia que a gente entrega lá. Não só necessariamente pela dança. A dança, sim, óbvio. Todos os professores são foda. Mas... A nossa energia, assim, é muito boa. A galera gosta de estar lá porque eles... Eles se sentem bem. É ponto. É isso que eu quero. Todo mundo se sinta bem. Show. Ah, eu quero pendurar no teto. Mano, seja feliz. Eu estou feliz com você. Cuidado. Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Então, é... Só não derruba a casa. E... Aí, hoje tem o coquetel de gala. Amanhã a gente começa a primeira aula, 10h30 da manhã. Depois do coquetel de gala. Depois do coquetel de gala. Open bar, open food. Meu Deus. O open bar, que ele quer dizer, é a água refrigerante. Como que você corta assim? Eu não bode. Não faz isso. É a água refrigerante e suco. É. E daí, 10h30 da manhã, primeira aula. A gente começa aí com collabs. Então, collabs são aulas com dois professores. Aham. Então, são os professores do estúdio que estão fazendo aulas collabs. Eu coloquei estilos meio diferentes. Quais são eles? Vai ter aula de K-pop com hip-hop. Então, eles vão... Eles construíram coreografias, os dois juntos. Cada um com a sua ideia, com a sua vivência. É isso aí. Olha como é que a gente falou. Cara, eu achei muito foda. Muita gente gostou desse rolê. Tá reproduzindo já. Então, tipo, misturar. Vai ter hip-hop com contemporâneo. Que são, acho que, né? Tipo, bem distintos, assim. Distintos, entre aspas, né? Tem a sua... Mas é uma singularidade cada professor com o seu jeito. Vai ter jazz funk com funk. Que eu acho que é o mais próximo. Jazz funk e o funk. E teremos Vogue jazz funk também. Bu, 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 bu. E aí, temos os professores de São Paulo. Colando, do Rios, né? Vindo de São Paulo. Então, tem os professores de fora. Temos cinco professores. Cada um com o seu estilo também. Eu nem falo o que estilo que é. Porque é bem aquilo que o P.H. falou. Cada um com a sua identidade. Vocês vão dar aula de uma dança só? De uma coreografia? Como que é isso? Ou é o dia todo? Ou como que é isso? Cada um vai dar a sua aula. Daí vocês vão dar a aula específica de vocês. Cada um uma hora, uma hora e quinze. De uma hora e quinze. E aprende uma coreografia nesse momento? Aprende. Aprende coreografia. Aquece o corpo. Aprende coreografia. Nomenclatura. Treina. Dependendo da proposta da aula. Grava. Produz vídeo. Olha aí. Tudo ao mesmo tempo. É isso que eu chamo de foco produtividade. É muito bom. Massa. E cada um tem um line-up das aulas? Aí sabadão tem os professores do estúdio. Tem Ellen, Dylan. Você tem essa arte para nós? Tenho. Então você manda para a gente. A gente vai postar já o podcast agora. Aí todo mundo para a galera falar para assistir a parada. E no final já tem um programa e já vê como vai ser essa questão. E também para conhecer um pouco a galera antes. Na hora. Temos Carla Souza. É Carla. É Souza, né? Até latiu. É o branco. É Carla Souza. Eu achei que ia falar errado. Eu ia falar Carla Sonza. Carla Souza. Caco Aniceto. Aí tem o Juan. Tem o PH. E temos o Romulo Vlad. É isso aí. E temos um... Vai acontecer até que hora o evento? O dia todo. A gente começa às 10h30. Para para almoço. A última aula vai acabar às 6h30 mais ou menos. Aí a gente vai ter um momento que é um showcase que a gente chama. Que algumas pessoas se apresentam. Aí eles se inscreveram, né? Professores, alunos montam seus grupos. Solo. Enfim. Vão se apresentar. Daí a gente tem uma festinha baladinha no sábado. Tipo, também para a galera se conhecer. Festa sábado. Festa tranquilinho. Não. Suave. E aulas de manhã. E no domingo, aula de manhã de novo. 10h30. Pau. Segunda-feira. Chega em São Paulo já ensaiando. Só o pó. E daí no domingão a aula deles. Aí começa também com professores do estúdio. Collabs. E vai o dia todo? No domingo tem uma aula a mais, né? Vai até 7h30. É bom para a galera. Toma aí seu energético. Não vou fazer propaganda. Patrocina não. Vamos fazer assim. O Red Bull está patrocinando. Aí. Aí, garotos. Queremos a parceria com o Red Bull, então. Toma seu Red Bull. É isso. Red Bull te dá asas. E vem firmeza. Vem firmeza aí. Porque o bicho vai pegar. Que massa, cara. Vai se jogar. É isso aí. Bom, infelizmente não tem mais ingresso. Mas daí na próxima vez, quem sabe a gente faz uma parada ao vivo. Eu falei agora. Mais professores. Mais professores. Mais interação. A tendência é crescer. Eu falei para o Juan. E você que não vem. Eu falei para eles agora. Antes de começar. Que eu já tenho a ideia do próximo para o ano que vem, né? Fazer um bagulho mais big. A aula parou lá. A gente solta o bagulho ao vivo no telão para a galera. Enquanto parou a aula. Com certeza. Dá para fazer muita coisa, velho. Vai ser rolando. No ano que vem a tecnologia vai avançar mais. Aí vocês estão dando aula lá. Pega o Uber. Vem correndo aqui. É teletransporte. Isso. É isso aí. Bu, 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 bu. E agora fala para a galera como que a galera acha você nas redes sociais, meus amigos. Estúdio 13.cwb. É isso, mano. Eu falo que, tipo, mano... O endereço lá do... Chama o estúdio que é nóis. Estúdio. Não precisa ir atrás de mim também, não. O estúdio... Tudo certo. Chama ele lá que é nóis. Ele responde você. Nossa, legal. Yes. Onde que é o endereço lá? É no Capão Razo, no Winston Churchill, 1357, perto do Terminal do Enheirengão. Para quem quiser conhecer o estúdio lá, deve ter uns vídeos lá. Você me passa o link, eu coloco na descrição lá para a galera conhecer. Para quem não conhece o estúdio seu, a galera já vai conhecer. Por o link do Instagram, essas outras coisas. É, entra no Instagram, chama lá, marca a sua... Agende sua aula experimental. Se você assistiu o vídeo, ó, pega essa. Se você assistiu o vídeo, tira um print e manda para mim no Instagram, você ganhou o experimental. Eita, porra. Uma experimental gratuita. Vai ficar sentado em casa sem fazer nada, pode não dançar. Pronto, pega essa. Isso aí, você não conhece ainda, né? E vocês, meus brothers? Vocês são demais, sabia? Vocês são foda. É verdade, a gente não me diz pra caralho. Me diz o seguinte... Ô, aqui, ó, tá doendo aqui, ó, velho. E não é riso de bobeira, é riso de felicidade, tá ligado? Isso é massa. Até perdi aqui. Ah, como que eles te encontram nas redes sociais? Ahn, arroba IPH Martins. Porque alguém pegou o PH Martins antes de mim, tive que enfiar uma letra aí, ali atrás. É tipo o meu J13. É tipo, é... Ah, na verdade, é IPH Martins, em English, please. Porque... Mas é exatamente isso, assim. Legal, pra quem quiser conhecer, então o link tá na descrição, não tô fazendo. Então, manda aí o seu. O meu é arroba ruampatricio, é com R, tá? Tudo juntão e tamo juntão. Gente, eu conversei com a galera aqui. Vocês me encontram na rede social, arroba cr.andrade. É contínuo e acompanha nossos conteúdos. Que vem muita coisa boa por aí, não vem? Certeza. Isso aí, tamo junto? Aí, ó. Antes de galo hoje, o bagulho vai ficar louco ainda, hein? Encontrei Open Bar e Open Food Dias, as más lindas. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. E aí, como é que sabe o nome da menina? Olha só na hora.